Boa tarde, pessoal. Bem-vindos à segunda edição do LibiNews, o seu informativo do Jornal Liberal aqui no YouTube. A gente vai começar a segunda edição com uma notícia bem triste. A Polícia Federal divulgou, na manhã desta terça-feira, uma operação que acabou descobrindo a morte de um jovem de 21 anos durante a travessia ilegal da fronteira do México para os Estados Unidos. Essa história é bem triste porque a família do Iron Fernandes, lá de governador Valadares, em Minas Gerais, só soube dessa tragédia cinco meses após a morte do jovem. Para piorar tudo, o Coyote, que é essa pessoa que presta esse serviço de atravessar ilegalmente algum estrangeiro para dentro dos Estados Unidos, abandonou o corpo do rapaz ainda no México. A família só soube da morte do Iron justamente porque outras pessoas que faziam parte desse grupo de travessia viram uma campanha nas redes sociais, vendo que o menino estava sumido, a família preocupada, e entraram em contato com a mãe dele, a Beatriz. Ela, inclusive, já está lá no México, resolvendo os trâmites legais de toda essa tragédia. A Polícia Federal identificou pelo menos três suspeitos desse caso. O principal dele se chama Erlon Gomes e teria cobrado 14 mil reais para fazer esse processo de aliciamento, compra de passagens para o México e toda a questão logística da travessia. O Erlon, inclusive, segundo a Polícia Federal, sabia da morte do garoto, mas preferiu dizer para a família aqui no Brasil que ele tinha sido detido pela polícia e que estava cuidando dos trâmites legais para poder retomar a liberdade do Iron. Só desde 2020, para vocês terem noção pessoal, oito brasileiros morreram durante essa travessia, além de vários relatos de estupro, extorsão, é uma coisa muito perigosa mesmo, e faz parte da cultura lá de Governador Valadares, em Minas Gerais, a cidade do Iron. Muitas pessoas de lá, a cidade é famosa, conhecida, por levar vários brasileiros para os Estados Unidos, mas a Polícia Federal sempre lembra que é muito importante fazer todos os trâmites legais para as pessoas poderem imigrar para outro país. Esse negócio de imigrar à própria sorte, com o apoio desses coiotes, geralmente termina em tragédia ou fatalidade, como foi o caso do Iron. Então aí fica o registro, caso você algum dia seja abordado por uma pessoa oferecendo esse tipo de serviço, não caia nessa. A gente segue com o Libi News de hoje falando de eleições. A partir de hoje, 16 de agosto, todos os candidatos são oficialmente candidatos e podem colocar o bonde na rua, colocar o trio na rua, como dizem, para poder iniciarem suas campanhas. Podem falar que são candidatos, podem falar de projetos, propostas, nas entrevistas, na rua, nos palanques. E o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, fez uma escolha bem inusitada para iniciar essa campanha de 2022. A campanha de Jair Bolsonaro começa em Juiz de Fora, em Minas Gerais, onde ele participou de um evento junto com a primeira-dama Michele Bolsonaro. Lembrando que Juiz de Fora é a cidade onde o presidente Jair Bolsonaro foi vítima de um atentado à faca, recebeu uma facada ali em 2018, durante a campanha. Isso, inclusive, impossibilitou ele de participar de debates e eventos, precisou passar por cirurgia. Enfim, o discurso do presidente Bolsonaro foi bem voltado a criticar a esquerda, o PT, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está na frente nas pesquisas, na frente do próprio Bolsonaro. Mas uma coisa chamou bastante atenção, que foi o protagonismo conferido à primeira-dama Michele Bolsonaro. Os estrategistas de campanha têm apostado na imagem dela para reduzir a rejeição do presidente no meio das mulheres. Vamos ver se vai dar certo. Esse ato do presidente Bolsonaro ao lado da primeira-dama inaugura a campanha dele e é também o primeiro desde a pesquisa do IPEC divulgada ontem, que mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, com 44% das intenções de voto para essas eleições agora de outubro. Já o presidente Bolsonaro aparece com 32% das intenções de voto e lá atrás, bem atrás mesmo, Ciro Gomes, do PDT, com 6% das intenções de voto e Simone Tebbit, do MDB, os dois candidatos aí da terceira via. Simone Tebbit, do MDB, aparece com 2% das intenções de voto. Então a gente vai continuar acompanhando a campanha e quem estiver ligado no Libi News ao vivo aqui no YouTube vai estar sempre sabendo o que os candidatos estão fazendo, onde, como, por quê e com quem. Vale a pena ficar ligado aqui com a gente. Para encerrar essa edição de hoje, a notícia que a gente traz já era esperada, a demissão do técnico do Remo. O clube agora deve rumar para novos caminhos, buscar novas caras, para se reestruturar depois da eliminação da Série C. E a gente vai ter ajuda para compreender esse cenário de ninguém mais, ninguém menos que o nosso coordenador do Núcleo de Esporte, o coordenador do Núcleo de Esporte aqui do jornal, o Pedro Cruz, que vai analisar um pouquinho para a gente da trajetória do recém-demitido técnico do Remo e falar um pouquinho do que se pode esperar para o futuro do clube. Fala aí, Pedro. Hoje, uma entrevista coletiva foi realizada pelo presidente Fábio Bentes, em que ele já tratou assuntos relacionados ao planejamento para 2023. É isso mesmo, a gente está em agosto de 2022, mas o Remo já pensa na próxima temporada, isso porque a equipe acabou eliminada de maneira precoce da Série C do Brasileiro, não se classificou para a segunda fase e, com isso, a diretoria do clube do Remo já está pensando no próximo ano, porque não há mais competições para serem disputadas em 2022, já que a Copa Verde também é um torneio que provavelmente não deve ocorrer. O começo da conversa é, primeiro, desmanche do elenco, que vários jogadores já foram dispensados, ainda vão ser ao longo dos próximos dias, e também a mudança de comando técnico. O Gerson Guzmão não é mais o treinador do Leão, ele deixa de fazer parte do comando, da comissão técnica, um novo treinador será contratado, um perfil diferente do dele, ele que teve uma passagem pelo Remo que não foi vitoriosa, foram oito jogos, apenas duas vitórias, e ele não conseguiu o principal objetivo, que era classificar o Remo para a segunda fase da Série C e manter o time na briga pelo acesso à segunda divisão nacional. Ele até que teve pontos positivos, conseguiu ajustar o sistema defensivo azulino, que era um grande problema da equipe quando a gestão do futebol ainda era do técnico Paulo Bonamigo, mas do meio para frente a coisa não funcionou, o time não deu liga, como se diz no futebol, o meio de campo foi o principal setor alvo de críticas, não conseguiu criar jogadas, dar mais chances para os atacantes conseguirem finalizar, e com isso o Remo teve esse término de temporada, até certa forma melancólico, aquém das expectativas. É com você, Edu. Boa, Pedro. Valeu pela ajuda, obrigado. A gente vai sempre contar com a tua ajuda aqui no LibNews. É isso, pessoal. Obrigado por acompanhar a gente nas notícias de hoje. Lembre-se, tem LibNews de manhã, tem LibNews à tarde. Se inscreve no nosso canal do YouTube, ativa as notificações e fica por dentro de todas as notícias de Belém, do Pará, do mundo. A gente sempre vai estar aqui para te contar. Até a próxima. Valeu. Tchau.